Pessoal, hoje falaremos desse lindíssimo modelo de armário de cozinha que nós temos disponibilidade aqui na Estrela Móveis. Um dos nossos queridinhos, tá? Esse é o nosso armário de cozinha Letícia, todo estruturado em MDP e MDF. Quem sabe que MDP e MDF te fornece muita qualidade, muita resistência, muita durabilidade. Um produto realmente que não vai te deixar na mão nem tão cedo. Esse modelo possui seis portas e uma gaveta. Seus puxadores são cromados, como vocês podem estar visualizando. A gente não pode se esquecer também dos seus pés, que são cinco, que apresentam o perfeito nivelamento. A gente consegue estar verificando também que suas corrediças são metálicas, assim como também suas dobradiças. Muito bem compartilhado, um produto que vai agregar bastante no seu ambiente de cozinha. Um produto com preço muito acessível. Você vai estar economizando muito espaço também na sua residência. Olha que legal! Olha quanta oportunidade vocês vão ter de agregar bastante coisa aí. Pessoal, o armário de cozinha Letícia, ele possui 1,78m de altura, uma largura de 91cm e uma profundidade de 38,5cm. É muita, é muita qualidade mesmo, pessoal! Olha que oportunidade diferenciada que vocês podem estar adquirindo aqui. Só aqui na estrela, pessoal, vocês conseguem estar adquirindo esse lindíssimo modelo, por um preço muito acessível. Bem legal, né? Corram e aproveitem essa oportunidade!